Música Focado sempre, pra nos problemas não se forcar Também sou gente, mais de indigente Vão me chamar a ser rigoroso Não grosso, não confunda as coisas Como aprendi, ser assim meu pai Minha coroa, mas se lutar Haverá os bons resultados Curtir a vida, viver junto com os aliados A hashtag é swag Então pega o estilo com o celular Moderno 5S ou S5 São vários flashs, são vários paparigos Se tu não entendeu, mais uma vez eu te explico Se pegar Pra ter uma vida boa, pouca vida Levar Pra te dar o de Nike e se matar duas rodas Ser um foguete no sucesso e no conhecimento Transbordar humildade e levar o talento Se pegar Forcado sempre, pra nos problemas não se forcar Também sou gente, mais de indigente vão me chamar Ser rigoroso, não grosso, não confunda as coisas Como aprendi, ser assim meu pai Minha coroa, mas se lutar Haverá os bons resultados Curtir a vida, viver junto com os aliados A hashtag é swag Então pega o estilo com o celular Moderno 5S ou S5 São vários flashs, são vários paparigos Se tu não entendeu, mais uma vez eu te explico Se pegar Pra ter uma vida boa, pouca vida Levar Já de das ou de Nike e se matar duas rodas Ser um foguete no sucesso e no conhecimento Transbordar humildade e levar o talento Se pegar E na balada é smoking, traz o doce A bala é gold pra ficar firmão E a água é banha a fonte Para o bonde Pra ter um ritmo do coração